Para quem já esteve do outro lado como jurada de concursos de beleza, a experiência parece trazer com uma certa tranquilidade a Betina de Almeida, 22 anos, representante da COPM. Olha, eu te confesso que é uma experiência bem interessante, como você acabou de falar, eu já fui jurada de concursos de beleza, e assim, apesar de ser um pouco complicado, eu tenho para mim que vai ser algo bem interessante, no sentido de que eu já tenho um pouco da noção do que os jurados esperam um pouco das candidatas, e é nisso que eu estou querendo apostar. Betina é advogada e bailarina clássica, mesmo com o tempo corrido, é perfeccionista, ela diz que gosta de acompanhar de perto cada detalhe da sua preparação em busca do título. No momento, eu estou 100% focada para o concurso, com a minha preparação física, com a minha preparação em relação à minha dança, então a minha rotina realmente está voltada totalmente para o concurso. A COPM já conquistou três títulos de princesas e um de rainha. A dedicação de Betina ao concurso é inspiração para quem a acompanha todos os dias. Desde que nós fizemos o convite a ela em outubro, eu e o outro estilista responsável, que é o Rui Fernando, nós estamos numa luta diária. Não é fácil, é um concurso que exige muito da candidata, da equipe, de todo mundo. Nós estamos nos dedicando muito, é quase que 24 horas pensando em Rainha das Rainhas. E apoio do clube também não falta. O clube COPM é um clube que está dando um apoio fundamental para a gente, é um apoio integral, eles estão ajudando muito, então é uma família. A CIDADE NO BRASIL